Fala galerinha, aqui é o Max Vou fazer uma apresentação rápida da série Hava Vocês estão vendo as bikes aqui numa enfileirada só Então vou fazer um vídeo único pra vocês Então essa primeira aqui é a Hava Way É um conceito confort da marca Todas elas vão estar com o mesmo conjunto Então você vai ter 24 velocidades do conjunto X-Time Vocês podem estar visualizando aí Pede vela padrão Aí cada quadro vai ter um formato diferente Então esse quadro aqui é um quadro mais confortável Pra quem quer passear ou similares Aqui você tem a função de freios mecânicos e o conjunto Hava Suspensão da própria Hava Sem trava, nenhum tipo de trava Suspensão padrão da fabricante Aqui nós temos a Nina Que é uma linha mais feminina Então um formato bem mais legal Pra as mulheres que gostam de quadros mais rebaixados O mesmo conjunto da outra versão Com freios mecânicos também E aí o nosso sucesso de vendas aqui Que me pediram já Já tem dois clientes satisfeitos aí Eu quero que tenha mais também Já dou uma advertência que devido ao sucesso Pode acontecer atrasos Nas entregas por causa da demanda Então vamos lá É o Pressure Então você tem o Pressure Vai ter uma versão nova em breve Que eu vou mostrar aqui pra vocês Mas de base É este quadro que vocês estão vendo aí lindão Na cor laranja Ou na cor vermelha Então olha só que legal E aí todos eles A versão atual É a versão com freio mecânico E a nova versão Que vai chegar aí em breve no mercado Com freio hidráulico Então todas elas aqui estão na feira E aí estão à disposição pra vocês Lembrando que a Whey E a Pressure e a freio a disco hidráulico Ainda não está liberada Então assim que liberar Eu vou avisar vocês Max Bike SP A sua Bike Shop Na internet